Em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene destinada a homenagear os 70 anos de fundação do Estado de Israel, convocada através do requerimento número 312-2018, de autoria do deputado Cabo Campos. Convido para compor a mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor Yossi Shelley, embaixador de Israel. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Portos, secretário de Relações Institucionais, neste ato representando o governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor Ivaldo Rodrigues, secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, neste ato representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Excelentíssimo senhor Mercial Arruda, prefeito de Grajaú. Senhor João Martins, superintendente do SEBRAE. Pastor Mário Porto, presidente da Igreja Comunidade e Vida. Aplausos. Senhor João Martins, superintendente do SEBRAE. 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 Convido também para compor a mesa o aspirante Diogo Moraes, representante do 24Bio Infantaria de Selva. Convido a todos a se postarem em posição de respeito para a execução dos hinos nacionais do Brasil e de Israel. Obrigado. Convido a todos a se postarem em posição de respeito Convido a todos a se postarem em posição de respeito Convido a todos a se postarem em posição de respeito E o povo herói cobrado retumbante E o som da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, toda a casa, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio lívido De amor e de esperança, a terra desce Sem teu famoso céu, visório límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, padre do colosso E o teu futuro nos fez essa beleza A terra adorada, entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol e as mães E ti, pátria amada, Brasil A terra adorada, Brasil, um sonho 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 Amém. Amém. Concedo a palavra ao deputado Cabo Campos, autor da proposição que convocou a presente sessão. Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Shalom. Nós estamos felizes nesta manhã. Quem está feliz, dá glória a Deus. Eu quero saudar o meu amigo, a quem tem o prazer de compartilhar essa legislatura e que preside essa sessão, o meu amigo deputado Vinícius Louro. Saúdo também o excelentíssimo senhor embaixador de Israel e Osh Shelly, a quem eu digo também que é my brother, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez, embaixador. Também saúdo o pastor Porto, o senhor Luiz Carlos Porto, secretário de Relações Institucionais, nesse ato, representando o senhor governador Flávio Dino. Também o secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, nesse ato, representando o senhor prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda, o meu amigo Ivaldo Rodrigues. O excelentíssimo senhor Messial Arruda. Ele é prefeito de Grajaú, mas é conhecido como o pai dos índios. Toda tribo indígena, de Sabonete, Injecutorto, Elbetel, dentre outras, gostam demais do meu prefeito. Eu tenho passado nas tribos indígenas e tenho visto esse respeito, não só nas tribos indígenas de Grajaú, mas além fronteiras, Arame, etc. Portanto, minha saudação, meu prefeito. O senhor João Martins, superintendente do SEBRAE. Eu estava pensando, viu, meu irmão João Martins, que eu pensava que Deus, somente Deus é onipresente, mas o SEBRAE também parece que é onipresente. Que eu vou para a comunidade quilombola, com maninha, o SEBRAE está presente. Eu vou na Baixada Maranhense, o SEBRAE está presente. Eu vou fazer qualquer ato, o SEBRAE está presente. Então, parabéns ao SEBRAE. E parabéns pela iniciativa de ter recebido nosso embaixador ontem, que foi muito bonita aquela reunião, e muito propositiva também. Quero saudar o pastor Mário Porto, presidente da igreja Comunidade Vida. Ele é um indesistível, como diz na nossa Rádio 92. O pastor Mário Porto, gente, eu tenho um orgulho assim, de tê-lo como referencial de pastor, como de bispo, aqui está pastor, mas ele é bispo, Mário Porto, não só pela sua intelectualidade, mas porque ele também é um homem voltado para as carros do Senhor, ele não toca foguete, mas ele tem um trabalho com comunidades terapêuticas, mas se preocupa com essa questão das drogas, e nós sabemos como é difícil recuperar um homem das drogas. Então, está aqui o pastor Bispo Mário Porto, aqui é um saludo do Bispo Mário Porto, muito obrigado. E ele tem uma caravana gigantesca, levou mais de 57 homens daqui do Maranhão para Israel, ele está me desafiando no que vem estar lá com ele, e eu quero estar com o Senhor lá também, homem de Deus. E eu quero saber, por último, mas não menos importante, o aspirante Diogo Moraes, representando o 24º Bill, Infantaria de Selva. Queridos, eu fui vizinho do antigo 24 BC, 24º Batalhão de Caçadores, ali no João Paulo, eu morava na Rua da Cerâmica, eu era um menino muito comportado, empinava papagalho, jogava peteca, jogava bola na rua, e quando o sentinela da hora do Mato Quartel dava o vacilo, eu pulava e pegava o caju, e vinha voltar o caju correndo para me comer o caju do Mato Quartel. Tinha umas mangas lá boas também, lá perto do Paiol, e a gente pegava essas coisas. Levava a cada carreira, meu irmão, dos soldados, que era uma beleza. Mas tive nesses homens um referencial, viu? Um dia eu disse assim, rapaz, um dia eu vou querer ser um militar aqui nesses camaradas. O Exército não me recebeu, mas nossa querida Polícia Militar do Maranhão não nos recebeu. Então, saúdo aqui o nosso Esperante Tiogo, um abraço para o nosso comandante. E, uma vez já ter saudado toda a mesa, eu peço uma salva de palmas para essa mesa que está sendo composta aqui, por favor. Queridos, nós estamos em 70 anos que Israel foi devolvida aos seus verdadeiros donos, que é o povo de Israel. É o mesmo povo, queridos, que passou pelo Holocausto, onde aquela perseguição de ódio dos nazistas, eu não posso nem dizer alemãs, porque hoje o alemão, hoje, tem algeriza disso. Eram os nazistas. Nós temos alemãs com um senso de direitos humanos fortíssimo. E também passou pela escravidão do povo egípcio, onde levantou-se Moisés e abriu o Mar Vermelho, e o povo passou a pés enxutos. Do outro lado está a Miriam, cantando com pandeiros nas mãos, comemorando essa grande vitória. Então, Israel é o nosso povo de Deus. E tenho certeza que nós estamos aqui numa sessão solene na Assembleia Legislativa. Que nós temos que falar aqui, meu presidente Vinícius Lourdes, de proposições, indicações, mas, nesse momento, os céus estão abertos sobre o Maranhão e os céus estão abertos sobre o poder legislativo desse Estado. Não tenho dúvida disso. Ontem, nós fizemos um ato profético, pastor Veira. Nós colocamos esse pequeno homem de quase 12 metros de altura de pé, fizemos ele pisar sobre o solo do Maranhão e profetizamos que o Maranhão vai emanar leite e mel, assim como emanou para o povo hebreu. Nós queremos saudá-los. Então, senhor, todos bem-vindos. Essa cerimônia é importantíssima para nós, pois representa a reconstrução histórica dessa nação, que nós tanto amamos. E por que nós amamos, se nós somos cristãos? Abrilha diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, quanto os receberam, deram-os o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para o povo hebreu, para o povo de Israel. Porém, alguns do povo de Israel não receberam, mas a todos, entre nós. Quanto os receberam, deu-os o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí que nós entramos nessa grande questão. E desse povo, é que havia aquele homem aqui, no meio de dois ladrões, ele estava de braços abertos, ele disse assim, está consumado. E ali ele dava a vida por amor à humanidade, derrambando sua última gota de sangue, para que eu, você, o embaixador, e qualquer pessoa do Brasil que quer aceitar Jesus como sonho salvador de sua vida, possa ser salvo. E isso carece, merece uma salva de palmas. E esse mesmo Jesus, ele era desse povo, do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Israel. É conhecida como a figueira da palavra de Jesus Cristo. Aprendei, pois, a palavra da figueira, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam. Sabês que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabês que está próximo as portas. Em verdade, vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém, minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 32 a 35. Hoje o Brasil é a casa de mais de 100 mil judeus. Ou seja, o nosso país é de extrema relevância para o povo israelense. Mas não é só por isso. foi a atuação decisiva de um brasileiro que propiciou a criação do Estado de Israel. O nome dele era Oswaldo Aranha. Deu o voto de Minerva. E ontem, nós demos uma medaia ao nosso embaixador que tem o nome desse cidadão, Oswaldo Aranha. Que ele deu esse voto. Estava tudo empatado. Ele chegou e disse, rapaz, meu voto é que o povo, que Israel vinha pertencer ao povo judeu. É importante seretar que o Brasil e Israel estabeleceram relações diplomáticas em 1949. Em 1958, foi criada a Embaixada do Brasil em Tel Aviv. E em 1955, a de Israel no Brasil. Momento importantíssimo para, sei lá de vez, a união entre os dois países. Então, eu fico feliz que essa cordialidade entre o povo judeu e o povo brasileiro tenha se estendido de maneira especial aos maranhenses, nós, presenteados hoje com a presença do nosso embaixador Yossi Scheller. Com essa sessão solene em homenagem aos 70 anos de Israel. Depois aqui, eu vou até pedir para o pastor Maniporto falar alguma coisa sobre o ano de jubileu. Eu creio que tem a ver, não tem, pastor? De sete em sete anos? Então, nós estamos no ano de jubileu. Este deputado que vos fala, como a Assembleia Legislativa, aqui presidida nessa sessão solene pelo deputado Vinícius Louro, tem o objetivo de fortalecer esse laço através dessa justa homenagem pela força do seu povo e por tudo que ele representa para a história da humanidade. Meu muito obrigado a todos pela atenção e, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Estou recebendo aqui meu pastor Cláudio, meu pastor Frois, Deus abençoe o senhor, muito obrigado pela sua presença aqui. Queridos, há uma profecia bíblica que ninguém se levanta contra o povo de Israel. Meu pastor Zezinho, seja bem-vindo, pastor Zezinho. E nós também fazemos parte desse povo. Eu tenho profetizado aqui nessa tribuna que o Maranhão vai emanar leite e mel. Já fui até criticado, viu? Os caras dizem, após, como é que você vai tirar leite e mel de uma pedra? Mas Deus tirou a água da pedra para alimentar o povo. E o Maranhão vai acontecer isso. Nós vamos ser potência no mundo. nós temos aqui o Mato Opiba, que é Maranhão, Pará, Piauí e Bahia. É um quadrado que vai ser o celeiro do mundo. E o Maranhão vai ser celeiro do mundo. Nós vamos exportar, nós vamos ser ricos em tecnologia. Nós temos o segundo maior litoral, onde o nosso embaixador está trazendo projetos para tirar água do nosso litoral e trazer água de qualidade para o nosso povo. Eu estou animado. Hebreus 11, 1 diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam em mão estrela, trânsito estrela. E a convicção de coisas que não se veem. Isso tudo que eu estou falando nós não estamos vendo aqui agora, mas pelos olhos da fé nós já podemos contemplar essa grande vitória. E aqui fica as minhas palavras, meu deputado Vinícius Louro, sejam todos bem-vindos, e meu embaixador, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Quero aqui parabenizar o deputado Cabo Campos pela iniciativa, parabenizar o deputado Cabo Campos pelas suas palavras. Para mim, é um motivo de muita honra, alegria, hoje, poder presidir esta sessão do lado aqui de todas as autoridades presentes aqui na mesa e, principalmente, do embaixador de Israel, seu Iossi. Lhe parabenizar por todo o reconhecimento onde, dentro desta casa mesmo, vossa excelência já teve o título de cidadão maranhense, dentro desta casa mesmo, vossa excelência já foi condecorado com a medalha Manoel Beckmann, uma das maiores honrarias da Assembleia Legislativa. e, aqui, deputado Cabo Campos, eu quero lhe agradecer também por permitir que eu estivesse hoje presidindo esta sessão. Fico muito feliz e é uma honra estar hoje junto de todos vocês. Mas, quero aproveitar o momento e o ensejo convidar a vossa excelência, que é o autor da proposição de homenagem aos 70 anos do Estado de Israel a fazer parte aqui da presidência. Obrigado. Deus seja louvado. Estamos felizes? Eu quero ceder a palavra, como o tempo está bastante assim esticado, eu vou dar cinco minutos para cada, tá bom? Para o nosso bispo Mário Porto. Excelentíssimo senhor deputado Cabo Campos, autor do requerimento, Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Porto, secretário de Relações Institucionais, que, nesse ato, representando o governador Flávio Dino, Excelentíssimo senhor Ivaldo Rodrigues, secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, desse ato, representando o prefeito Edivaldo Holanda, Excelentíssimo senhor Mercial Arruda, prefeito do município de Grajaú, Excelentíssimo senhor João Batista Martins, superintendente do SEBRAE, e o aspirante Diogo Moraes, representando 24 BC Infantaria, de Selva, e o nobre amigo e embaixador Yossi Scherler, nossa gratidão por já amar o Maranhão, o Brasil, especialmente, o Nordeste brasileiro. Depois que você vai a Israel, você nunca mais é o mesmo. Em 2008, Deus me deu esse privilégio de ir pela primeira vez em Israel. Você, quando vai a Israel, você vai ver a terra da Bíblia, você vai ver a Bíblia em 4D, você está vendo a Bíblia com seus olhos. De 2008 para cá, nós já lideramos oito caravanas, estivemos esse ano, e eu tenho apreciado ir no mês de janeiro, embaixador, é inverno, mas a temperatura chega em torno de 9 a 16 graus. Teve uma vez que eu peguei neve lá em Jerusalém. Mas é muito agradável para a gente peregrinar em Israel no período do inverno. E a nossa palavra é extremamente de gratidão, de motivação. Há algum tempo, o Brasil teve uma política equivocada com relação à nação de Israel, os últimos governos que passaram. Então, de dois anos para cá, nós temos agora um reconhecimento, uma militância muito mais intensa da Embaixada de Israel no Brasil. E eu acredito que o próximo presidente da República vai ter relações extremamente estreitas com a nação de Israel. E, de fato, quando essas relações são relações pautadas numa aliança nós só temos a crescer. Israel tem muito a nos ensinar. Eu admiro muito a resiliência da nação de Israel. O esforço do Oswaldo Aranha em 1948, porque a votação, como nos explicava o embaixador ontem, foi em três tempos. O Oswaldo Aranha foi costurando essas votações politicamente, até quando houve empate, ele desempatou. Então, foi toda uma batalha para o reconhecimento da nação de Israel. E esse povo é um povo que termina sendo para os cristãos evangélicos e católicos a nossa segunda nação. Por causa da Bíblia, da história da Bíblia, nós estamos vinculados a essa nação. Então, eu quero agradecer muito o nosso Estado por estar abraçando o Israel, por estar estreitando as relações, as autoridades presentes. Nós temos muito a aumentar e a crescer. Israel tem muito a oferecer para o Maranhão. E a minha oração e a minha motivação é que tudo isso que está sendo construído, pavimentado através do diálogo, venha se concretizar de fato em realizações para o nosso Estado. Que Deus abençoe o Estado do Israel. Parabéns pelos 70 anos de resiliência, de perseverança e de excelência. Eu diria uma palavra para sintetizar a nação de Israel. A excelência, tudo o que eu vi ali em Israel, a excelência e, sobretudo, as profecias se cumprindo. Quando Isaías fala e o deserto florescerá, o deserto hoje israelense quase todo plantado, a agricultura é a segunda maior fonte de renda da nação de Israel, fora o turismo religioso, caravanas do mundo inteiro indo a Israel, então é uma nação extremamente democrática, tenta conviver. Ontem eu comentava que o ex-presidente Chibon Pérez falava nos seus discursos que se ele pudesse escolher um vizinho, ele escolheria certamente o Brasil como vizinho. Mas os vizinhos de Israel, vocês sabem, são inimigos ainda de Israel, não conseguem entender, aceitar. e eu comemorei a decisão e a coragem do presidente Donald Trump de colocar de fato a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, que é a capital eterna de Israel. Que Deus abençoe a todos. Shalom. Eu já saludei o pastor Zezinho, que está presente, também o pastor pastor Frois. Mas eu quero também saudar o coronel Carlos Augusto Furtado, que é o presidente da Academia de Ciências e Letras e Artes da Polícia Militar do Maranhão. É, na Polícia Militar do Maranhão também nós falamos de artes, ciências e tudo mais. E também o senhor Paulo Matos, suplente de senador. Sejam todos muito bem-vindos. E eu concedo a palavra, antes de conceder a palavra, eu quero agradecer ao deputado Vinícius Louro por ter aqui iniciado os trabalhos. Muito obrigado por não estar mais presente, mas eu quero saudar o deputado Vinícius Louro. E concedo a palavra ao senhor secretário de Estado, Relações Institucionais, Luiz Carlos Porto, neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino. Muito obrigado. Vou gastar três minutos. Obrigado. para ganhar tempo. Boa tarde a todos vocês. Tem uma profecia na Bíblia que diz o seguinte, porventura, uma nação será criada em um só dia? Isso estava se referindo a 1948, quando o Estado de Israel foi criado oficialmente nesse tempo moderno. E todo mundo que conhece a Bíblia Sagrada, sobretudo o Velho Testamento, sabe muito bem como tem sido a trajetória de Israel. Um território pequeno, geograficamente, nove milhões de habitantes hoje, entretanto, um povo que tem sido exemplo, modelo de perseverança, de luta, como disse o pastor Mário Porto, de excelência naquilo que faz. E nós aqui, nosso Estado, em nome do governador Flávio Dino, estamos muito felizes pelo fato de receber o embaixador. E não é a primeira vez, desde o ano passado, que ele visita o nosso Estado. Terminamos de ter um encontro com o governador, agora há pouco, depois com o prefeito. Foi uma reunião muito boa, muito proveitosa, em que o governo do Maranhão está fazendo algumas tratativas para ter uma aliança de negócios, uma aliança de serviços, e uma aliança de amizade, companheirismo com o Estado de Israel. Amanhã mesmo, estarei acompanhando o embaixador, a imperatriz, eu sou imperatrizense, eu tinha que levar o embaixador lá. Então, vai ser muito importante o dia de amanhã também lá em Imperatriz, já os empresários mobilizados, produtores rurais, professores da universidade, todo mundo para receber o embaixador. E esses 70 anos de comemoração da criação do Estado de Israel, eu sei que todos nós aqui temos essa compreensão espiritual, assim como a bênção de Deus está sobre o povo judeu, está sobre o povo o Estado de Israel. Então, relembrar isso é relembrar as promessas de Deus na história desse povo que começou lá com Abraão. E nós somos parte disso tudo, por isso louvamos a Deus e agradecemos pela casa que fez essa... fazendo essa solenidade de celebração dos 70 anos e também agradecendo a presença do embaixador que tem feito do Maranhão a sua segunda pátria aqui no Brasil. Ele vai aprender a comer panelada amanhã lá em Imperatriz, está cheio de expectativa, vai receber a camisa do cavalo de aço amanhã, o grande Imperatriz, e, certamente, ele vai ficar mais apaixonado pelo nosso Estado, porque hoje, ontem, hoje, amanhã, ele está sendo, assim, encontrando novos companheiros e companheiras, gente que ama Israel, que tem um carinho muito especial pelo Estado de Israel, e o governo do Maranhão, através do nosso governador Flávio Dino, também tem um carinho muito grande pelo Estado de Israel. Deus abençoe a todos nós. Amém. Tomara que seja nas quatro bocas. O pastor Mário Porto me provocou, eu sou motense, mas fazer o quê, não é? Mas eu sou campeão maranhense. Depois, eu dou uma torcida do papão para o senhor embaixador. Sem muitas delongas, vamos receber com muito carinho, vou ceder a palavra ao excelentíssimo senhor Yoshe Scheller, embaixador do Estado de Israel. Obrigado. O que é o ação? Boa tarde ou... Onze e meia? Dois e meia. Boa tarde. Aqui é difícil. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero primeiro cumprimentar o nosso excelentíssimo senhor deputado Cabo Campos, para a instituição Solano, senhor Luiz Cários Porto. Eu vou cortar os títulos, porque até, senão vai continuar há muito tempo, temos cinco minutos. Não, mas vai cortar. O senhor fica à vontade, embaixador, por favor. Isso aqui é para nós, para nós somos mortais. Ivoraldo Rodríguez, excelentíssimo senhor Marcial Arroda. Marcial, 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 um grande amigo de mim, João Batista Martins, da Sebrae, bispo Mario Porto, e também nosso aspirante Diego Marenz, do esército. E vocês, o coronel da Polícia Militar, a comunidade aqui, Odineia, Merylade, nos pastores, querem ser autoridades e jornalistas de todos. Estou muito feliz de ser aqui, neste lugar mesmo, para a segunda vez. É a terça vez numa reunião para continuar nossas relações entre Brasil e Israel e folgando sobre Maranhão. Quando chegou no Brasil na primeira vez, eu quase três meses não fiz muito. Faz um pouco, uma pesquisa para ver que falta, que coisas é o empresário e depois o embaixador. Essa faz 25 anos de empresariar, de negócios grandes e também agora temos um papel especial para ser embaixador e promover as coisas da economia, coisas da segurança, coisas que estão faltas aqui. quando você quer fazer um marketing ou ajudar, precisa saber o que nós, no outro lado, o que é o outro preciso? Você precisa aqui da agricultura, você tem forte agricultura, precisa um pouco melhorar as coisas de inovação, mas você é forte. Vamos atrás para 70 anos de Israel, celebrar 70 anos para o Estado de Israel, o país de Israel, essa história muito longe para o pequeno povo. Esse país, os rás judeus, sufram muito durante anos, durante muitos anos, perseguição, holocausto, quando a terça do povo judeu foi assassinada brutalmente pelo nazismo, mas nós, graças a Deus, apoio de nossos amigos, e vocês, os brasileiros, estão amigos de nós, estão amigos de nós, depois o Oswaldo Aranha, que botou o martelo no uno, os laços com vocês sempre foram bons, algumas temos, algumas, como dizer, ondas da parceria, da carinha, mas sempre nós estamos bons, eu posso declarar agora que as relações estão muito boas nos últimos anos, de três, quatro meses, e nós fazemos muitos acordos juntos, firmamos o ministro, o chanceler da Itamaraty, da Relação Exteriores, Alonso Nunes, foi na Israel, nós firmamos um acordo, também o ministro da Ciência, Ophir Ocunis, foi aqui encontrar, acho que há duas semanas ou três da em frente, o ministro da Telecomunicação vai visitar, também, mais que, eu não falo sobre visitas das caronas religiosas, que estão muito importantes, nós amamos muito os evangélicos, os católicos, que vêm para orar, para ver essa história que está sempre com os judeus, com cristãos, não pode separar, essa história está juntos, e pessoas que querem separar essas duas religiões, essas forças, nunca vão ter acesso a isso, e pouco a pouco Israel chegou nessa posição de ser um dos maiores e maiores economias, pode-se dizer, maiores exércitos que tem, um dos dez maiores exércitos, com tecnologia, mas isso não é tecnologia, tem outros países que tem tecnologia boa como nós, eles não estão nesses décimos lugares, eles são 20 e 30, por quê? porque Israel sempre nós estamos aliados, os judeus como povo estão aliados, quando tem problemas, todos ajudam, todas ajudam, para Israel, não tem analfabetos, tem pobreza, mas não pobreza que pessoas não podem viver, por quê? porque o governo e também nós ajudamos, quando você tem, você deve dar um pouco, você tem, ajuda, sempre nós ajudamos as pessoas, quando, e por isso tem uma força que está diferente, não tem muito diferença entre pessoas que ganham mil reais ou cinco mil reais ou pessoas que ganham cem mil reais, quando chegam na escola, mesma escola, mesma educação pública, mesma universidade pública, o exército público, nenhum não pode servir, mulheres ou homens, quando você chega na polícia, também, todas pessoas que estão boas, não tem faltas, criminal record, esse que se chama, podem entrar na polícia, a polícia paga bem, não muito bem, mas paga bem, tudo, o colonel, isso, mas é sempre um problema, sempre as pessoas acham que não ganham bem, ou seja, se você não ganha bem, eu não ganho bem, você não ganha bem, mas se todos pensam que eles não ganham bem, significa que todos ganham bem, o que o que é? Mas Israel, que é a força da tecnologia, porque Israel não teve, quando Deus falou sobre leite e o mel, a pessoa chega na Israel, onde o leite, onde o mel? não tem, não tem gasolina, não tem, todos, 65% da terra está semiárido do deserto, a pessoa diz, onde o mel? Onde o mel? Onde o leite? Significa que nós, quando nós fazemos, trabalhamos, e, como disse, com determinação para progredir, mesmo durante as guerras em quais fomos forçados. Quero dizer que o povo judeu sempre é guerreiro, nós fazemos do deserto fazer tecnologia, isso não, quando Deus achou, eu não pastor, eu não quero traduzir o que é escrito, eu sou muito pequeno nessa área, mas, como personal, como, vamos dizer, intelectual, que tem alguns títulos da universidade, quando as pessoas fazem, você pensa, o que é isso? Mel e leite, o que significa? Significa que vocês têm o potencial de fazer e mudar tudo, nós, vocês, juntos, podem mudar, podem investir mais na educação, nós, na família, cuidar das nossas crianças, fazer isso, isso vai tornar. Agora, depois, quando não tiver água, Israel foi seca até 2004, não, não tiver água, Israel, o rio sagrado de vocês e de nós, Jordão, foi quase seco, há recursos naturais, não tem chuva, Israel, quando foi criado, foi 60 mil, 700 mil pessoas, agora, quase nove milhão, não tem chuva, o rio está muito pequeno, não tem recursos, e como Israel pode fazer isso, para pensar, porque Deus, sabe que a diferença entre um animal e um homem? Que a diferença entre animais e um homem, é muito fácil, nós pensamos, animal não tem pensamento, pessoas dizem, ah, sim, animal tem pensamento, não, isso não é pensamento, os cientistas dizem que isso, instintos, tem instintos, buscar água, fazer aqui, defender, isso não, isso não, isso não, como dizem, o pensamento verdadeiro, esses instintos dos animais durante milhões de anos, essa diferença é quando pessoas podem pensar, ele pode mudar, e quando nós não tivermos água, nós fazemos as plantas da dessalinização da água de mar, um mar tão grande, tão grande, você tem um litoral enorme, todos os nordestes têm um litoral, o que significa isso? usar os recursos naturais que estão aqui, quando Deus criou o o o o mundo, se a terra a água fica, mas eles ser água ativa, mas ele diz, vamos juntar água para ser mais, porque a água ativa, antes da criação, você tem água de mar para usar, acabar a seca, tem tecnologia, tecnologia, pensamento, quando Israel não teve nada, ele usa as vendas da tecnologia, empresas pequenas, vendemos bilhões de dólares para outras empresas, americanas, europeias, Israel tem mais empresas na stock market, na bolsa, bolsa de Nova York, Nasdaq, nós temos empresas mais que toda a Europa, toda a Europa, França, Inglaterra, Sueca, Sueça, todos os países muito fortes, não os países fracos, que você diz, África, não, mais que todos, como isso? Isso que significa o leite e mel, pensar, usar as boas cabeças que você tem, e você tem, todo mundo tem, quando você tem uma muda, pequena, se você tem um pouco de fertilizante, um pouco de água, um pouco de cuidado do sol, uma árvore muito forte, isso é o que precisa, às vezes, somente cuidar, cuidar. Agora, quando não tivemos recursos como gás, como petróleo, pessoas, não sei como, no mar, quase 40 quilômetros de Raifa, Raifa Norte, e nós, we find, how do you say find, to find, em inglês, find, nós escolhemos, gás naturais que estão no mar, a profundeza, quase um quilômetro e meio, preciso saber como tirar, em Israel, para buscar para a água, nós profundamos um quilômetro e meio, significa que, quando você não tem ajuda de nenhum, tem água, um pouco embaixo, um pouco profundo, mais isso, a terra de meia e leite, tem, preciso saber onde, aqui tem, preciso saber como tirar, e, nós, escolhemos aqui, um, como disse, um lugar que tem mais, tem, por 100 anos, tem 100 anos, gás, para mandar quase a todo mundo, e nós vendemos agora, a Túrquia, ele quer o Egito, outros que estão fazendo os negócios para comprar, significa que tudo está aqui, eu acredito que Maranhão também tem esse potencial, não há outras coisas, pecuária, agricultura, o mar que é perto, as coisas da pescuária, tudo isso, precisamos um pouco usar nossos recursos, tem universidades, federal, estadual, todos, e chegar nesses lugares, sempre Israel recebe um pouco de ajuda, ajuda dos Estados Unidos, um pouco de tecnologia, é isso mesmo, mas, pessoas devem saber que essas, essas proceduras, proceduramento, estão em coisa de um ano, quando você está, nasceu, você não pode caminhar, caminhar um dia, precisa de um ano, depois, para correr, mais, três, quatro, até chegar, isso também, também, na vida de um Estado, tem tempo, nada vai ser rapidamente, para ser milionário, você pode trabalhar muito, se você quer ser, trabalhar, 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 20, 30 anos, e depois as pessoas dizem, olha, ele tem uma grande empresa, ele tem isso, isso, como isso? Pessoas devem trabalhar, 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 e quando significa, querido presidente dessa Assembleia, Carlos Campos, o mel e leite estão aqui, estão aqui, porque nós queremos abençoar vocês sempre, e também, eu falei sobre isso ontem, pessoas me dizem, embaixador, o que você faz no Nordeste? Acho que estou o único embaixador de Israel, pode ser, mas outros, que vai muitas vezes no Nordeste, Maranhão, Ceará, a semana passada fico na Sergipe, também, um pouco coisas da pecuária, um pouco do exército, faz um visito no Batalhão 28, ele recebeu aqui, depois te mostrou um vídeo, é muito bacana, eu vi um pouco essas forças de jovens, essas forças especiais de você, mesmo com nós, o que é diferente, vamos engajar todos, vamos ser mais retos, mais diretos, mais cuidar de nossas crianças, e nós podemos chegar, o Rio de Janeiro e São Paulo estão muito grandes, não precisa, acho pessoas dizer, por que você não faz, eu fiz algumas coisas, participou nas férias, em férias de saúde, férias do turismo, mas ele não precisa ambasador, ele tem, nós temos a força do marketing, free market, o market livre, o market livre trabalha aqui, o pivio é inteligente todo, mas aqui não deixa se resolver para conhecer, isso é muito difícil de investir, tem aqui meu amigo, o prefeito Maciel, Maciel Arroda, que nós encontramos acho quatro ou cinco vezes, ele chega na embaixada, eu chegar aqui, chegar lá, depois cinco meses, amanhã, não amanhã, como os dois, dez dias, eu vou fazer uma visita especial na Grajaú, por que? Porque ele insiste, ele fala, ele é um bom, é um bom tipo, fala bem, sempre tem um bom jeito, quero fazer um negócio por ele, esse que é preciso, se você tem carinho, você investir nesses negócios, o que é escrito na Bíblia? Cabo Campos, pastor, é? Ah, desculpe, pastor, é? Gênesis 12, capítulo, capítulo 12, versículo 3, o que é escrito? Você sabe se para o coração, abençoare? Fala, você sabe esse capítulo? Fala, o presidente. O pastor Porto vai falar, pastor Porto. Ah, onde pastor Porto? É? Que Israel iria abençoar as nações de todos, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as gerações. Abençoare? Abençoare? A maliçoare? A maliçoare? Nós não queremos falar sobre maliçoare, mas abençoarei. As coisas feias vamos deixar. Quando pessoas estão com carinho para o Estado, o país de Israel, o país de Israel está com carinho mesmo. Que? Quero ajudar uma pessoa que bate você e fala mal de você. Você quer ajudá-lo? Não, maluco, ajuda as pessoas. E por isso, nós acreditamos muito na Bíblia, a Bíblia é uma coisa fundamental no Estado de Israel. não todos estão, como dizes, ortodoxos, vai na igreja ou na sinagoga cada vez, três, quatro vezes, mas a Bíblia sempre é nos caminões. Aqui tem pessoas que cuidam muito perto, tem pessoas comigo que sabem quase muito, mas não rezam, não tem, como dizes, a vergonha de falar, que não rezam cada dia, mas sempre tem Deus que nos cuida, e nós aposentamos muito na Bíblia, essas regras, essas leias, tem muito conhecimento nessas coisas. Falei um pouco, muito, mas me sinto muito como uma família, em casa, e também desculpa que atrasou um pouco para a agenda, não gosto que as pessoas me esperam, cada um tem o seu tempo, e espero que Deus nos abençoe todos, nós, nossa família, na política, no exército, que vai ser mais forte como nós. Obrigado. Toda. Shalom. Aplausos. 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 Deus seja louvado. Queridos, o meu pastor Porto, ex-vice-governador, e hoje, na função de secretário do governo Flávio Dino, infelizmente torço para o cavalo de aço, tenho a honra de convidar todos para hoje, às 19 horas, no Hotel Poti, teremos um diálogo com o embaixador e os pastores. Mas, independente de você ser pastor ou não, você está convidado. Então, hoje, às 19 horas, às 7 horas da noite, diálogo com o nosso embaixador no Rio Poti. Está certinho assim, pastor? Fiz certinho? Maravilha. Depois você me contrata, viu? Queridos, a nossa sessão foi muito simples, comandante Furtado. Maninha, Anamérica, Cristiane, Arlene, as mulheres que aqui estão. Mas, eu lembrava com o irmão Nil, que a unção feita na cabeça de Davi, quando ele foi ungido do rei, também foi uma sessão muito simples. O camarada estava tomando conta das ovelhas, passaram os irmãos dele, todos bonitos, formosos, altos, fortes, e Deus não escolhe nenhum deles. E Deus, hoje, escolhe Maranhão, para que nós possamos reinar sobre essa terra. E reinar de todas as maneiras, pastor Joel. Seja bem-vindo, querido. Eu saúdo o senhor também. E, porque nós não temos mais o que dar para o nosso embaixador. Dar alguma coisa para alguém que tem tudo, é difícil. Porque eu não vejo o povo de Israel, um povo extremamente próspero. É um povo rico, porque tem a benção do senhor. Nós, como disse o deputado Vinícius Louro, nós já demos o título de Dama Aranhense. Nós já demos uma medalha do Manoel Beckmann. Já fizemos a medalha do Aranha ontem para ele. Ontem tivemos na sessão aqui uma homenagem muito espiritual, muito gostosa aqui, onde o nosso bispo Mário Porto deu uma palavra incrível. Está gravado, viu, bispo? Eu vou divulgar essa palavra do senhor, bispo. Parabéns. E não temos mais o que nós temos a nada a tratar. Nada mais a nada a tratar. Eu declaro encerrada a presente sessão. E eu peço uma sarra de palmas para o Brasil e para Israel. E, como último ato, a pedido do nosso ex-garoto de periferia, que vendeu ponchei na torcida do moto, Roberto, meu fotógrafo, que hoje é repórter fotográfico. Chama ele de fotógrafo para te ver. Ele diz, não, eu sou repórter fotográfico. Ele está pedindo para que a mesa fique de pé para fazer uma foto, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.